Pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos fazer mais um projeto reciclando esses potinhos aqui de manteiga, tá bom? E esses panos aqui ó, esses panos finos na nata de cimento, aí eu vou envolver todos eles aqui, aí eu volto pra mostrar a vocês como fica aqui, tá bom? Ó pessoal, secou aqui, eu vou fazer boneco de neve agora, usando a mesma massa que eu vou deixar sempre nos primeiros comentários, tá bom? Do mesmo vídeo. Então vamos dar só o preenchimento aqui. E aí 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 Pessoal, eu vou fazer dois fonezinhos assim ó, pra ficar mais bonitinho, nossa boneca, aí eu fiz duas bolinhas de isopor e vou cobrir com massa, certo? E aí 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 Aí isso aqui, eu vou fazer na outra também, tá bom? Ó pessoal, tá aqui as bolinhas mais ou menos iguais, aí eu vou deitar aqui um pouco o boneco o vaso eu vou dar um jeito aqui vou botar cola aqui um pouco de massa e encaixar aqui pessoal aqui é um pedaço de arame galvanizado que eu vou colocar aqui vou colocar uma ponta aqui e a outra desse lado ó pessoal no nariz eu fiz assim uma pontinha como se fosse uma cenoura aí a gente espera essa pedra secar por 24 horas para a gente lixar e pintar o pessoal secou aqui tudo vamos agora pintar alguns acabamentos então essa mangueirinha aqui sobrou da fonte que eu fiz mas eu já lixei aqui já estou do boneco não fiz o furo de drenagem mas vocês façam em casa o que eu vou fazer aqui eu vou abrir essa mangueira aqui no meio certo? então eu abri aqui no meio já certo? aí eu vou encaixar aqui só para dar um volume a mais aqui no fone do nosso bonequinho fica assim aí aqui ó tem a feita isolante eu vou colocar vermelha porque eu só encontrei vermelha certo? aí o que eu vou fazer agora pessoal? eu vou só enrolar esse aqui ó certo? com essa feita isolante aí vamos fazer o que agora? vamos dar uma demão de tinta para a parede branca tá bom? e todo boneco pessoal aqui ó é glitter perolado que eu comprei aí aqui eu vou colocar na resina essa base de água coloquei só uma colher aí eu vou colocar esse aqui dentro todo o pózinho dentro para dar um brilho um brilhozinho a mais no boneco botei o pote todo tá bom? então eu vou passar nele tudo aqui ó e aí e aí é Tchau, tchau. 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 Tchau.